Salve rapaziada Começa mais um videozinho Com o canal aí né E hoje estamos mais uma vez de rolé na patinete E o foro vai correr Ah, eu amo essa patinete Minha vida é essa patinete, é bom canal Agradecer o pessoal aí Ajudar a... Compartilhar né Dar seu likezinho Compartilhar no grupo de whatsapp aí Pra tá seguindo a gente aí Se inscrever no canal E hoje vamos tá levando a patinete ali na oficina Pra tá trocando os grampos Devido a eu ter colocado aí 40 molas Não acha grampo em moleiro algum E eu tive que tá mandando fabricar esses grampos E aí eu tava com uns improvisados ali Já que os grampos vem um pouquinho a mais E nós não gosta Vou acabar de colocar ali O que couber ali 2, 3, 4 molas ali no grampo ali Pra ficar mais riquinho ainda a patinete Beleza pessoal? E é isso aí E aí a gente vai mostrando o resultado pro povo aí Falou pessoal? Agradecimento a todo mundo aí É nóis Opa patinetinha do sonho Tá indo Ai é pressão essa patinete hein É não é falar não Minha vida é essa patinete Tem bom canal Coisa do mal Opa patina de Opa Opa A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.